Wolverine é um personagem da ficção que tem um alto poder de recuperação. Por mais que ele apanhe, sofra e até pareça derrotado, ele sempre se regenera e volta ao combate. Mas peraí, eu acho que eu conheço alguém assim na vida real. E se chama Alto Giro. A história do primeiro jogo você já conhece, né? E no segundo jogo, Alto Giro queria escrever uma história diferente. E o Daniel Barros faz uma linda jogada, cara em bamba a trave do goleiro, olha aí. O supermercado Mila respondeu e Danilo levou perigo nesse lance aí. Depois que o zagueirão segurou o Jeffinha dentro da área e não teve jeito, né? Pênalti pra Alto Giro. Daniel Barros vai para a cobrança e de cavadinha parou no goleiro Lucas, que salvou por duas vezes. Pézão ganha do zagueiro e o goleiro Anderson salvou essa aí com o pé. Escanteio pra Mila, Puaquinha aparece com liberdade e o Anderson salvou a Alto Giro. No momento em que o supermercado Mila dominava o jogo, o Maurício achou um passe pro Pézão, que com toda a sua maldade, abriu o placar no JV4. Pézão, meu filho, você é terrível. E você já sabe aquela história de Wolverine, né? A recuperação da Alto Giro foi rápida e Rivaldo deixou tudo igual no placar com esse golaço aí. Um a um. E depois que o Giovanni fez a sexta falta no Rogério Maranhão, Rivaldo teve a chance da virada no churalti, mas parou na defesa do goleiro Lucas. Lucas, meu filho, você pegou pênalti, churalti, mas conta aí o teu segredo, rapaz. A inspiração é, na verdade, a família da gente, né? Em primeiro lugar, Deus também que vem, deu esse dom pra gente, mas também a minha namorada, né? Que é a diretoria, faz parte da diretoria aqui. O primeiro tempo terminou com o Neguinho do Bolo carimbando a trave, olha aí. Já o segundo tempo começou com essa pancada de Daniel Barros, estupando as redes do goleiro Lucas, era a virada da Alto Giro 2x1. Neguinho do Bolo teve a chance de matar o jogo e boa defesa do goleiro Lucas. É, e por pouco a Mila não empata o jogo com o Pézão nesse lance aí. E depois que o Choco deu o passe de primeira, Neguinho do Bolo, com maestria, fez o terceiro gol do Wolverine. Quer dizer, Alto Giro, rapaz, 3x1. Rogério Maranhão dispara em velocidade, vence o goleiro Lucas, mas o zagueirão tava lá pra salvar. No contra-golpe da Alto Giro, Daniel Barros teve a chance clara de fazer o quarto gol, mas mandou pra fora. Com muita paciência no ataque, Choco ampliou a vantagem da Alto Giro 4x1, um gol que impressionou o narrador Dalvani. Danilo teve a chance de ressuscitar o time da Mila na cobrança de churralte, mas mandou pra fora. E o time da Mila não desistiu. O Pézão em boa jogada individual diminuiu a vantagem da Alto Giro 4x2. E o jogo terminou assim, a Alto Giro avançou as semifinais, e nós, torcedores, só agradecemos as duas equipes pelos bons jogos, que serão eternizados na história do futebol. A gente sai, tipo, um pouco decepcionado pelo primeiro jogo que a gente fez. Tínhamos um placar de 4x1, deixamos empatar, né, erros nossos mesmo. Mas a gente sai com um dever cumprido, sabendo que cada um que tava dentro de campo deixou o seu melhor, e isso que é mais feliz pra gente. A gente sabe que de agora pra frente não tem mais vida fácil pra ninguém, né, tanto pra gente como pras demais equipes. Cada vez mais, a cada jogo, entrar mais focado, bastante concentrado. O nível de concentração tem que estar bastante elevado, porque qualquer erro mínimo dentro de um jogo pode decidir o resultado de uma partida e deixar qualquer uma das equipes fora. Oferecimento Distribuidora Mila, Mila Supermercados, Arroz Engenho, Flocão Nutrivita, Reino Animal e Lima Distribuidora.